Em cada detalhe, uma pequena obra de arte, cada traço, cada desenho, cada peça, um pouco do talento dos artesãos piauienses. O trabalho é feito com as mãos e é hoje uma das maiores expressões da cultura do Estado. Eles aprimoraram as técnicas e as peças de tão requintadas ganham o exigente mercado internacional. Eu vivo do artesanato, é muito importante para mim, que desde criança, fazendo esse ofício, eu criei a minha família, meus filhos e venho trabalhando nisso até então. Nós, artesãs, valorizamos muito a nossa profissão. O que tem de melhor na sua profissão? É você transformar a natureza em arte. Hoje são 2 mil artesãos cadastrados, 8 mil que ainda trabalham na informalidade. Os principais polos ficam em Teresina, Parnaíba, Floriano, Picos e Pedro II. De lá, vem o delicado trabalho de extração e lapidação das peças de opala. Os artesãos são, acima de tudo, grandes especialistas em transformar materiais encontrados na natureza em lindas obras de arte. Isso vale para vários tipos de materiais, inclusive as pedras preciosas. Aqui, como as esmeraldas, as ametistas e as opalas, são encontradas na natureza. Depois de um minucioso trabalho de pesquisa, que envolve muito trabalho e principalmente talento, elas são transformadas em peças, que são exportadas do Piauí para o mundo inteiro. O dia do artesão foi comemorado em Teresina com uma missa. Eles expressam a criatividade, a identidade cultural, a habilidade, a qualidade que valoriza todo o processo cultural de um povo. O artesão no Piauí tem uma produção muito vasta, muito bonita e de grande reconhecimento, tanto no nosso estado quanto fora do nosso estado. Mas a gente trabalha sempre, principalmente agora no mês do artesão, para promover exposições para trazer a população piauiense para mais perto e se reconhecer com esse artesanato, se apropriar desse artesanato. Legenda Adriana Zanotto